Vamos tentar quebrar isso, deixa eu pegar esse bloco Ah, eu não vou pegar esse negócio não, mano Não quebra Fala, galera Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série De Minecraft Lendas Jutuku Yagumenem Olha eu aqui Toma aí Um bifinho, porque eu sei que você tá com fome Tá com cara de fome Tô mesmo, tô mesmo E hoje, galera, neste vídeo, neste episódio A gente, mano, olha só, Yago Já estamos quase no vigésimo episódio E até agora, zero diamantes, meu parceiro Então, tô achando que tirar, extinguiram o diamante, mano Então, você lembra que eu achei uma passagem secreta Aqui no meio dessas plantas aqui embaixo? Não tô lembrado, não Eu lembro que eu entrei aqui um dia Não foi no dia que você falou que viu o Herobrine ali no pôr do sol Um negócio desse Ah, sei, sei, sei Eu desci e encontrei uma caverna dentro da água E aí eu pensei, mano, por que a gente não vai pra lá E vê se a gente não encontra diamante lá nessa caverna? Legal, legal Porque nas outras a gente não tá encontrando Então a gente tem que mudar a estratégia, né, velho? Tem que mudar o jogo Tem sim, concordo, concordo Você já tem aí tudo? Tem tocha, tem picareta? Um pouco, um pouco Um pouco? Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Ó, vamos lá Espada Espada? Machado Você tem empada? Empada? Espada, tranqueira Eu não tenho... Ih, eu não tenho... Como é que fala? É... 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 Picareta Você não tem picareta, mano? Então tem que fazer Porque o mais importante é picareta Muita tranqueira Ó, faz uma lá que eu vou tentar... Eu vou tentar achar a passagem aqui, ó E galera... Vou fazer, vou fazer aqui Faz aí, faz aí E galera, enquanto a gente tá procurando aqui a passagem secreta Já deixem aí o gostei de vocês no vídeo, se você ainda não deixou E também, ó, quero pedir pra vocês desativarem e ativar o sininho aqui embaixo Pra o YouTube desbugar pra vocês o envio dos vídeos Então, ó, se você já tá com o sininho ativado Desativa ele E ativa ele depois Logo em seguida, beleza? Vamos lá, Egon Tô tentando achar aqui o buraco Ó, onde você tá? Eu fiz aqui a picareta Eu tô boiando aqui na água Por que você tá fazendo isso? É que tinha uma caverna aqui, velho Será que é aqui? Nossa, tem quase uma cruz aqui, velho Que susto, velho Tem quase, quase, quase Cadê você? Ai, tem um monstro, tem um monstro aqui, tem um monstro Ah, onde você tá, menino? Afogados, afogados Oi, você não me viu ainda? Vi Vem cá Ai, derrotei ele Eu tô aqui na primeira casa Na casa de verdade Mano, é na água que a gente vai procurar Ah, entendi Olha o que aconteceu aqui Que flutuou os itens aqui, ó Que item é esse? Ah, é tranquilo Tá, e agora? Agora, tenta dar uma nadada aí Vê se você acha uma caverna embaixo da água Será? Achei, 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 achei Acho que eu achei Acho que eu achei, velho Só que eu tô sem ar Tô sem ar Sobe, sobe, sobe Reperei, reperei Não, reperei não Peraí, peraí Eu te vejo Morri, não Perdeu tudo Perdi nada Ué, por que meus itens não sumiram? Ué Eu não perdi nada Ué, como assim? Ué, você tá em qual casa? O que aconteceu que eu vim parar na outra casa? Poxa Não, peraí, peraí Duas coisas Primeiro Duas coisas muito estranhas aconteceram nesse episódio Primeiro Eu não perdi nenhum item E pelo que eu me lembro A última vez que a gente morreu A gente perdeu os itens E segundo Eu apareci nessa casa aqui E que diabo é isso no chão, velho? Ai, ué Eita, nós Mano, é uma carinha triste É uma carinha triste Ou não Pera Eu só tô vendo uma carinha triste Eu também Eu só tô vendo uma carinha triste Tipo, tem, ó Tem dois Dois olhos E É, mano É uma carinha triste Mano, não tem Vamos tentar quebrar isso Deixa eu pegar esse bloco Ai, eu não vou pegar esse negócio não, mano Não quebra Sério? Não quebra Pelo menos com o machado que eu tô, não quebra Mano, não é possível, né? Não quebra, mano Não quebra Com o careta com a mão ou com nada Quebra, né? Pá, pá Tá, claro que pá não vai quebrar, né? Não quebra de jeito nenhum O que será que tem dos lados? Nossa, ele é todo assim, velho Caramba Ai, 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 ai Meu Deus, velho Será que ele descobriu que essa casa é falsa? Pois é, isso que eu tô pensando, velho Eu nem lembro de ter dormido nessa casa falsa Pra aparecer aqui depois que eu Que eu for derrotado Então E agora, Iago, o que a gente faz, mano? Deixa esse negócio do jeito que tá aí? Ah, mano, se não dá pra quebrar Eu acho que é melhor deixar, né? Mano, na última vez que apareceu O bloco que não quebra Depois de um tempo ele desapareceu Não sei se você lembra disso Hum É verdade, é verdade É verdade É É, mas Bom Deixa lá, né, mano? Deixa lá Deixa lá Vamos ver essa caverna aí Mano, que é muito bizarro, é, velho Muito bizarro Eu tô assustado até agora Ó, achei uma caverna aqui Só não sei se é essa Pera Sobe Você sobe O seu nick some, velho Quando você tá embaixo da água Snork bugado Mas eu achei, ó Você achou? Não, eu achei uma entrada aqui Mas eu não sei se é essa O problema, mano É que tem que ter um jeito de tampar A água aqui pra Não afogar Por que que aqui afoga? Não era pra aqui afogar Nossa, mano Eu vou desce Eu também tô quase indo Ah, mano, é mal injusto isso daqui, velho Na outra versão Isso aqui tampava O oxigênio Pô, a gente tinha que conseguir magma, sabe? Magma tem um negocinho de bolinha, se não me engano Magma ou soul sand Mano, de novo eu voltei pra essa casa Eu odeio isso, mano Mano, tem uns golfinhos pulando lá no fundo Bom, acho que essa ideia de minerar embaixo da água Não deu muito certo, mano Inclusive eu tô mais assustado depois disso que aconteceu E que golfinho que você viu? Lá na frente tinha uns golfinhos pulando É sério isso? Não tem golfinho Tô falando Tô falando Lá na frente, lá Peraí, vamos nadar correndo aqui Como é que é mesmo? Assim, né? Ó, você mergulha e vai Ah, não é golfinho É peixe normal, né? Não, eu vi uns golfinhos pulando Não é possível Não tem golfinho aqui não, Iago? Tem Você não tá sabendo das coisas? Tinha aqui golfinho? Cadê? Mano, eu... Eu juro que eu vi dois golfinhos pulando aqui Menino doido, velho Tô falando mesmo, tô falando É galera, eu sinceramente eu tô meio cabreiro Se assim pode se dizer Eu tô olhando tudo aqui Ó, inclusive aquela cruz que a gente fez de ferro Tô dando uma olhada Nela E aí, Iagão, nada de golfinho? Ué, mano Eu tô falando Eu vi dois golfinhos pulando aqui Eu tô vendo uns peixes normais aqui Ué É galera, eu não tenho a menor ideia de como a gente vai fazer pra respirar lá naquela caverna, mano Olha, olha, escutei, escutei Tá aqui, aqui É você que tá pulando, não é golfinho não, mano É o golfinho que tá embaixo de mim Ó, aqui, ele vai pular, ele vai pular Ele vai pular, se liga, se liga, se liga Eu tô longe, eu não consigo Ó, é, pulou, pulou Viu como tem golfinho? Mentira, mano Vem, vem, vem pra cá, vem pra cá Eu demoro muito pra nadar Pera, tô ainda Ah, ele tá mostrando que tem um navio afundado aqui Ah É, ele tá mostrando um navio afundado Ah, é o golfinho Cadê tu? Vou ver Mano, é um golfinho mesmo E tem navio afundado? Tem, tem aqui, ó Será que tem diamante lá? Não Deve ter um tesouro perdido Tesouro perdido deve ter Ele mostra? Mapa, mapa, mapa do tesouro perdido Ó, nossa, mano, um monte de esmeralda Esmeralda? Boa Cadê o baú, né? Peguei 10 Ó, peguei lápis lazuli Não, tem mais que um baú Pepita, dá pra fazer, acho que dois, dois ferros Ó, procura que tem mais que um baú Peraí que eu tô indo dessa Aí Ó, tem mais que um baú E provavelmente deve ter um baú aqui com o mapa do tesouro Vamos ver, vamos ver Esperando pegar ar Comeu um Ó, ó, aqui, ó Encontra Ah, não Encontrei Encontrei Tá onde? Embaixo? Aqui, ó Vem, vem aqui, ó Cadê, ó Sobe, sobe tudo, sobe tudo Peraí que eu tô embaixo do barco Entra coelho Dá pra respirar aí? Ó, vem, vem Desce, desce, desce Ó, aqui, ó Entra aqui, ó Entra nesse lugar aqui Ah, dá pra respirar Ah, só tem papel, mano Papel e livre pena Peguei aqui, viu? Não, presta atenção que tem aí o mapa aí, ó Negócio do mapa Buried, treasure map Ai, tô sem ar, tô sem ar Sobe, 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 sobe Ai, boa, garoto É, Iagão Vai dar pra fazer o quê, mano? Eu não sei Dá pra fazer umas pepitas, né? Então, é, eu tenho aqui, ó Eu peguei Seis lápis lazuli Dez esmeralda e Dezesseis iron nugget Dezesseis iron nugget? Ah, dá pra fazer uns ferros aí Mas é, velho Eu acho que não vai valer muito a pena A gente ficar aqui na água, não Porque Sei lá, não tá dando pra entrar na caverna Você tentou? Você conseguiu entrar na caverna? Não consigo Eu não consigo chegar lá Eu não tenho ar Mas você tentou? Você conseguiu achar o buraco? Vamos tentar pela última vez Vamos tentar pela última vez Eu não sei bem se é a caverna Mas é mais pra cá, ó, vem Desce aí, desce aí Pra gente correr É pra cá, mano Eu lembro que tinha um buraquinho por aqui Ó, vem tranquilo Respira, respira, respira Opa Quase que eu fico sem ar Cadê? Cadê? É aqui, ó Nesse lugar que eu tô Você tá me vendo? Não tô Ó, subi, subi Tá começando a escurecer Começou a escurecer Dentro da água não tem zumbi, ó Pra cá, barra, TP E aí, mano, rei crônico Pra baixo aí, ó Ah, então Foi aqui mesmo É aqui, ó Como é que a gente fecha isso daqui Pra ter ar, sabe? Tem que pôr Tem que pôr o bloco, né? Você quer tentar fechar? Não fecha lá Eu já tentei de tudo Não vai dar certo Aí, vamos morrer todo mundo aqui Foi Mano, eu tô fechado aqui Tô sem ar Tipo, é impossível mesmo Ah, é porque tem mais É porque tem água embaixo também, né, mano? Eu não sei como De novo, olha lá Você também? Eu também? Mano, sai daqui Sai daqui, sai daqui, sai daqui Ué Ó, zumbi, zumbi, zumbi Galera, o que vocês acham que pode ser isso, velho? De a gente aparecer no lugar errado E ainda ter aquela carinha no chão que não quebra Nossa, que bizarro, mano Mano, eu não dormi naquela casa Eu também não lembro de ter dormido naquela casa Eu não dormi naquela casa O meu spawn point era aqui, cara Que negócio estranho Já sei, vou testar uma coisa agora Agora eu vou morrer de novo E vou ver se eu apareço lá Se eu aparecer lá, mano Aí eu não tenho a melhor ideia do que que é, Yago Vai lá, vai lá, vai lá Cuidado, cuidado Bom que eu até vou tentar entrar de novo aqui na caverna Cadê a caverna? Sumiu a caverna Vou pegar umas plantinhas d'água aqui pro cerro Ah, zumbi, zumbi, toma Aí, ó, já tô levando dano de respiração Vamos ver, galera Se eu vou aparecer na casa antiga ou na nova Ó os peixes Espera Um coração Aê, tô na normal Cé... Ufa Ainda bem, né, mano Ainda bem Deu bom, deu bom, galera Mas enfim gente, não deu pra gente encontrar O diamante que eu tava planejando Mas em breve nós vamos encontrar Esse diamante pra fazer a nossa base de obsidian E ficar bem protegidão Aqui na série E é isso, eu espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de deixar o joinha E de se inscrever no canal também se você ainda não for inscrito E é isso, até a próxima Vamos! E é isso, até a próxima